Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal Tô aqui na beira de um brev aqui hoje, na beira de um corgo Vou pescar, vou ver se eu pego o lambari aqui com bagre Vamos ver se dá peixe aqui, porque aqui é rasinho né Já pesquei lá pra baixo já galera, lá porque esse fundo lá já pesquei uma noite Já peguei bagre e de dia agora aqui, vamos ver se a gente pega o lambari Tô com a minha moto aqui, com o saco aqui que tem minhoca Tem as varinhas de pescar, a telescópia A gente vai tá indo ali ó, vamos ver se a gente pega alguma coisa Então já se inscreve nesse canal, deixa aquele like Pra você não tá perdendo nenhum vídeo, bora lá Vamos lá ver se a gente pega algum peixinho Se não pegar nada também, a gente vai tá postando aqui no canal Enfim, importante é trazer vídeo pro canal Alegrar seu dia aí, muito entretenimento pra vocês Então bora lá galera Vai chover, tá vindo tempo de chuva aí Eu ponho a câmera aqui no meu peito aqui pra ficar melhor pra tá gravando pra vocês Vem vindo tempo de chuva lá galera, ó Pra cá, ó Pra cima aí, tá vindo tempão Vamos ver aqui se a gente consegue pegar algum bagre, sei lá Água tá suja Só que é rasinho aqui Tem uma ribanceira pra não descer aqui Será que a gente consegue descer aqui Nesse trem Vamos ver aqui galera Isso aí vem correndo aqui Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa aquele like pra nós, né Pra tá ajudando o crescimento Aí galera Olha como é que tá aí a água Vamos ver se a gente pega alguma coisa aí Vou tá Põe na varinha o telescópio Vai que pega bagrinho, né Se pegar bagrinho aqui É bom demais Isso aqui Uma bolsinha aqui também Pra gente Coisar Pra que eu trago o meu equipamento, né E aqui tá meio batido de gente Que eu acho que vem pessoas pescar aqui também, ó Não sei se é a noite, de dia Aqui galera, o lugar que o povo fica Bora lá Vamos ver se a gente pega um bagrinho aqui Tô usando esse anzol aqui, ó Não sei se é grande, é pequeno Pra vocês verem Não sei se eles conseguem ver na câmera Trouxe minhoca Minhoca eu tirei lá em casa, né Então põe na minhoca e no anzol aqui Pra gente Ver se a gente pega A gente tem aqui Tem que reitar a fundura da boia aqui só Porque a boia tem que regular aqui A altura Vamos ver se aqui tá bom Vamos jogar debaixo essa matinha aqui, ó Vamos ver se tá algum bagrinho Algum lambari, alguma coisa, né Vamos ver se a gente pega Meio difícil, né Vamos ver como é que tá hoje aí o dia Pra pescaria Já vai se inscrevendo aí Deixando aquele like Fortalecer Ajudar o crescimento do canal, beleza? Tá dando uns beliscados aqui já, pessoal Na boinha E vem no chuva, tá trovejando Vamos ver se vai pegar alguma coisa Ou vai pegar chuva Tá beliscando, ó Mas acho que é lambarizinho pequeno Peixinho pequeno E esse peixinho é ruim de pegar, hein, pessoal Só come isca Troquei o anzol também agora Tirei aquela boia Troquei o anzol Com o anzol pequeno, né Vamos ver se a gente pega agora E a chumbadinha maior Aquela chumbada tava muito leve Vamos ver se a gente pega um peixinho aqui agora Vamos ver se vai pelo menos beliscar, né Aí, pessoal Eu não tava gravando, ó Consegui pegar um peixe, ó Aí, ó Pequeninho, mas vamos levar Já dá um frito Vamos ver se a gente pega mais Engoliu quase tudo o anzol, ó Tá chovendo Caindo uns pinguinhos aqui de chuva Mas dá pra pescar Bora lá Vamos ver se a gente pega mais Vou mudar de lugar Vou colocar só um lugar melhor lá Porque aqui tá bem batido Aqui só um peixe, só Importante, galera É a diversão, né Importante andar Ficar no meio do mato Subir esse morro aqui Vamos pegar nossa moto ali Vamos ver se a gente Vai pra outro lugar ali pra baixo Ver se tem algum lugar pra ir pescar Nossa, que tá uma valeta aqui Vamos ver se a gente encontra Outro lugar aí pra baixo ali, ó Pegar a moto Ver se a gente pega um peixinho Se não pegar nada também Importante, não é divertido Deu aquele rolê, né Cheguei em outro lugar aqui, galera Vamos ver se Vai pegar algum peixe aqui, né Armar a varinha do telescópio Aí pra vocês verem, ó É o mesmo rio Aqui é o mesmo rio, pessoal Só que mais pra baixo Bem mais pra baixo, né A gente veio Já peguei bagra a noite aqui Mas de dia não sei se dá peixe aqui não Vamos ver Tentar a sorte, né Se a gente pegar aqui A gente vai estar gravando pra vocês Foi um já, pessoal Ó Um lambarizinho É Opa Opa Foi um lambarizinho aqui, ó Coloquei uma zona água, né Consegui pegar o lambari Vamos ver se a gente pega mais Opa Aí, pessoal Isso é grande, hein Aí, ó Dá pra fazer um frito, galera Dá pra fazer um frito Aqui, ó Não sei se a câmera tá focando bem É Engoliu o anzol Vai tudo também Mas dá pra tirar Ela tá fácil Engoliu tudo, não Tá aponhando aqui na sacolinha Tá aponhando aqui na sacolinha Pra Depois a gente tá mostrando tudo pra vocês De uma vez só Esses peixes Vamos ver se a gente pega mais outro Mais outro, pessoal Mais outro peixinho aqui pra nóia E Tá levando Pra fazer um frito Aqui, peixe é pequeno Não tem peixe grande aqui, não Peixe é tudo pequeno Mas já dá pra fazer um frito, né Esse peixinho tem bastante aqui no rio Lembrando, pessoal Que eu tô aqui no rio Rio Caitu Aqui em Mandaguari Dá uma arrumada na isca aqui, né A gente pesca o minhoquinho aqui, ó Pega uns par de peixinho Vamos jogar ali de novo, ali Não vai que a gente toma sorte de vir outro, né Galera Já se inscreve no canal Deixa aquele like E fortalece, hein Mais outro, pessoal Mais outro, mais outro Mais outro Tá pegando peixinho, hein Tá saindo peixinho, hein Esse bem fritinho Foi um suquinho de limão Rapaz do céu É bom demais Suquinho de limão bem trincando Um peixinho frito É bom demais Eu não sei como é que tá ficando a imagem aí, galera Porque a câmera tá no meu peito aqui, né Coloquei o O suporte Tá gravando vocês Um vídeo simples aí Espero que Que vocês estejam gostando, né Vai deixando aquele like pra nós Pra fortalecer o canal Né Pra ajudar o crescimento Direto A gente tá postando vlog Postando vários vídeos bacanas aí Pro pessoal Pessoal que gosta aí Tem que comentar Deixar aquele like Opa, perdi uma fisgada Deixar aquele like Quanto mais você deixa o like Mais você comenta O YouTube vai Divulgando o vídeo Vai entregando pra mais pessoas Pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né De vlog Pescaria Passeio aí pela cidade Né A gente tá fazendo vários vídeos aí Pro Mandaguari Região Recentemente Fui lá em cidade de São Paulo Também gravei Lá no estado de São Paulo Aí pessoal Rapaz Mais um Esse é grandinho Aí pessoal Ó Como é que é o peixe Põe na palma da mão Pra vocês terem uma noção do tamanho Opa Tá pulando Aí galera Não tá levando Que mais tarde Eu vou tá Chegando em casa Eu vou tá limpando Fazer aquele frito gostoso, né Passar pra dentro Pra panela Será que vem mais um? Será que vai vir mais um agora? Será que vai vir mais um? Vamos ver Tá beliscando já Ó Vamos só beliscar A linha tá andando Vamos ver se vai vir mais um Pode ser lambarezinho Pode ser cará Pode ser tilápia Ou perdi a fisgada, pessoal Vamos ver se vai vir outro É perto da cidade, galera Aqui dá uns Três quilômetros da cidade Que é o rio Caetú A última vez que eu vim à noite aqui, pessoal É... Um par de bagra Só que a gente chegou meio de dia, na verdade, né Chegamos meio tardezinha Tentamos pegar uns peixinhos aqui Lambariz, essas coisas Não pegamos muito, né Porque não sei o que aconteceu E esse mato aqui na frente, ó Então o mato aqui na frente Vou tá virando aqui pra vocês verem, ó Aqui em cima aqui Tem uns mato aqui Quando eu vejo Esse mato tava bem baixo, né Não sei se tinha gado Tá vindo muita gente pescar aqui E... Agora, hoje Quando eu vim aqui O mato tá bem grande Tá tudo fechado E eu acho que não tá vindo ninguém pescar aqui O lugar aqui não tá batido mais Entendeu? Não tá batido Por isso que Tá pegando esses peixinhos aqui Vamos ver se a gente vai conseguir pegar mais aqui Vou tá mostrando pra vocês depois O tanto de peixe que a gente pegou, beleza? Bora lá Ih, chegou a hora de nós contar nosso peixe Será que pegamos bastante? Pegamos um pouco? Eu tava lá em cima, pessoal Naquele cantinho lá em cima Atrás desse matinho aqui, ó Lá que eu peguei todos os peixes Eu vim pra cá Peguei e foi nada, nada, nada Olha que lugar bonito aqui, ó Aqui é limpo Tem um bambuzal aqui, ó Já tem vídeo no canal Que eu já vim aqui, já Só pra olhar o rio Pra pescar como é que tava, né Já gravei Vamos contar nosso peixe, pessoal? Aqui, ó Aqui a noite pega bagre Vamos contar nosso peixe Tá nessa colinha aqui, ó Não foi muito não, pessoal Não foi muito não Vamos virar aqui Tomar que eles não caem na água, né Com a mão só Vamos ver se a gente consegue Atirando eles Como é que é o nome desse peixe aí Na sua cidade, na sua região, galera Já conta aí O nome pra nós aí do peixe Opa, tem peixe fugindo aqui Peixinho fugindo Ele sujou de terra Peguei muito não Então, como é que é o nome desse peixe aqui, pessoal Na sua cidade Fala pra gente aí Que a gente quer saber Que nem conhece como cará Vamos contar, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze cará E o lambari É que deu enfraquecido ali, pessoal Se não tivesse enfraquecido A gente tinha pegado mais Né Mas se ficava um pouco aí Pega peixe mais ainda É que Eu vou embora Tá bom de peixe Vou limpar esses peixes Vou fazer um frito lá Vê se eu acho um limão no caminho agora Pra mim Tá Fazendo a limonada Tudo derreitadinho aqui E partir embora, né Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né Já se inscreve no canal Deixa aquele like, né Pra você tá ajudando o YouTube Divulgar nossos vídeos aí Cada vez mais Mais pessoas tá chegando No nosso canal, né E eu vou fritar o peixinho agora Chegar em casa Falou, galera E até o próximo vídeo